Kahn, Brand, chutão pra frente e o time consegue conter o avanço do adversário Procurou alguém ali na frente Seria maravilhoso O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance com o Wesley Com uma bela bola enfiada Cobraram o escanteio, curto demais Cruzamento Chegou cortando na larga Bola enfiada entre a marcação A posição é boa Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Calabá Calabá bem ali, tomou a bola Opa, que beleza Essa foi por muito pouco Se ele não aparece, era gol certo Perfeito, dizia Modric Modric Vem o passe Olha lá o defensor, brincando de atacante Outra batida Grande defesa do goleiro Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa Olha só onde ele está Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas A batida Bela defesa do goleiro Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Olha, pode passar a bola pros amiguinhos do mesmo time Quando passa um cara com a camisa adversária tem que correr atrás, não é possível não jogar nada Rüdiger Fez a inversão do jogo Vai tentar chegar à linha de fundo Perdeu o equilíbrio e a jogada Bola enfiada pelo meio da defesa Vinícius Júnior Uma chegada bem mais forte Falta marcada Índia Cadora A metida de bola. Rüdiger. Modric. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Jogou na frente, pra ver o que dá. Uma boa chance por ali. Olha a batida! Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Que besteira, hein? A Anzi custa a cara. Kahn. Brandt. Fez o lançamento pra frente. Brandt! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. E aí, vamos bom. Vamos lá. Tchau, gente. Veja. E aí E aí E eles conseguem ampliar a vantagem Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário Porque vontade e bola eles têm Tentou o passe Toque pelo alto E é escanteio Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Mandou a bola pra área Meteu um bico nela, lá pra frente Lançamento por entre a defesa Passou pela defesa, Rodrigo Atravista o gol Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Que grande oportunidade O jogador entrou na corrida, na hora certa Recebeu um belo passe Só errou na hora de concluir a jogada Meteu a bola pra frente Brande Kahn Brande A virada de jogo Carvalho Rudiger Valverde Vinícius Júnior Que... Vé